Oi, oi! Olha só quem tá de volta por aqui, eu mesma, Carolina Graciano, e hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial pra vocês. Então se você já gostou desse tema, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. E hoje eu tô aqui pra tirar uma grande dúvida de vocês e responder uma pergunta frequente. Carol, vale a pena investir em uma loja virtual? E a resposta é sim, vale muito a pena. E eu separei aqui os principais motivos que me fizeram investir em uma loja virtual. Vou compartilhar com vocês as minhas experiências e vou mostrar também o quanto pode ser vantajoso ter uma loja virtual pro seu negócio. Mas antes, sei que ainda tem quem diga, ah, mas o investimento em um site é muito alto, é muito caro, não vou conseguir. Eu também pensava dessa forma até conhecer a Nuvem Shop, que é a plataforma que eu escolhi pra criar o meu site e que já é minha parceira de trabalho aí há três anos. É a maior plataforma de e-commerce da América Latina. É super prática, é super fácil de usar, você mesmo consegue montar o seu site em poucos minutos e tem um custo-benefício que vale muito a pena. Lembrando que com o meu link vocês possuem 30 dias grátis pra testar a plataforma, pra ver como funciona e tem mais 25% de desconto quando for pagar a primeira mensalidade. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês, então aproveite. Inclusive no vídeo anterior que eu trouxe aqui pra vocês, eu dei dicas de como vocês podem vender mais através de Live Shop. E eu posso afirmar pra vocês com toda certeza que ter um site nesse momento foi uma vantagem muito grande pra potencializar ainda mais as minhas vendas. Mas agora vamos ao que interessa, que eu vou compartilhar com vocês os principais pontos que me fizeram investir em uma loja virtual e vou compartilhar um pouquinho das minhas experiências também. Primeiro ponto, facilidade na hora da compra. Esse sem dúvidas foi um dos pontos principais que me fizeram investir em uma loja virtual. Poder oferecer pra minha cliente mais praticidade na hora dela realizar a compra dela. Dentro do site ela consegue consultar valores, consultar o valor do frete, consultar disponibilidade, cores, tamanhos, de forma muito rápida e muito prática sem precisar ficar esperando de uma resposta no atendimento. E posso dizer, ter um site é ter uma loja funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana e é um fator determinante pra que você consiga potencializar as suas vendas e aumentar o seu faturamento. Se antes uma cliente tinha que aguardar o horário comercial pra ter uma resposta ali no WhatsApp ou no direct pra então fechar a sua venda, hoje ela consegue comprar através do nosso site em minutos a qualquer hora do dia. Segundo ponto, maior credibilidade e profissionalismo à marca. Além de ter acesso ali a todos os produtos de forma rápida e prática, ter uma loja virtual personalizada com a sua identidade agrega muito valor à sua marca. Sua empresa passa a ser vista com mais credibilidade pelos clientes e consequentemente ela passa a ganhar mais força no mercado. Já que os clientes preferem consumir das empresas nas quais eles se sentem mais seguros, nas quais eles enxergam valor e credibilidade. Terceiro ponto, automatizar os processos e controlar o estoque. Esse sem dúvidas era um dos meus maiores desafios, controlar o estoque. Quando eu comecei eu fazia o controle de estoque em caderninho, depois eu passei pro Excel, mas não era nada organizado. Hoje dentro da plataforma do site eu consigo controlar o meu estoque de forma muito prática. Ali eu consigo adicionar, excluir ou editar produtos, adicionar variações de cores, de tamanhos, gerenciar as fotos e as descrições. E dessa forma eu consigo administrar e gerenciar o meu negócio de forma muito mais organizada. Quarto ponto, facilidade nos meios de pagamento e nos meios de envio. Tanto pro cliente quanto pra nós como empresa. Pensa que nós gastávamos aí horas pra conseguir dar conta de responder todas as mensagens. E ali calcular o frete de cada cliente, passar esses valores de frete pra cliente. Informar pra ela as formas de pagamento que a gente trabalhava na época. Criar um link pra que ela pudesse pagar através de cartão de crédito e tudo mais. E conforme nossa demanda foi aumentando, foi ficando cada vez mais difícil dar conta de tantas mensagens e respondê-las de forma rápida. Hoje com o site, nossas clientes conseguem em minutos calcular o seu próprio frete. É muito rápido, é muito prático. Além de conseguir selecionar também com muita agilidade a melhor forma de pagamento pra ela naquele momento da compra. Dentro da plataforma da Nuvem Shop, eu consigo fazer a integração com os melhores intermediadores de pagamento do mercado. O mercado pago, o PagSeguro, o Pagar.me. E além disso, eu também consigo configurar pagamentos através de Pix, através de boleto. E consigo oferecer descontos pra quem selecionar essa forma de pagamento. Então já é um diferencial muito grande. Facilitou muito o nosso atendimento. E além da integração com os intermediadores de pagamento, eu consigo fazer a integração também com diversos meios de envio. Correios, melhor envio, já de log. Tudo isso dentro da plataforma, então isso também já me garante um grande diferencial competitivo. Quinto ponto, mensurar e monitorar os resultados. Esse ponto, sem dúvidas, é primordial para nos auxiliar nas tomadas de decisões, pra que a gente consiga melhorar a cada dia os nossos processos, visando alcançar aí todos os nossos propósitos. Além das informações que nós temos do nosso negócio, dentro da plataforma eu tenho acesso rápido dos produtos mais vistos, dos produtos mais vendidos, quantos carrinhos foram criados, quantas vendas nós fizemos efetivamente. Consigo ver de onde vem os acessos, se são por celular, se são por computador. Consigo ver também quantas visitas foram realizadas no nosso site de forma única. em dias, semanas, meses. E essas são informações muito importantes, que nos ajudam a entender melhor o comportamento dos nossos clientes. Nos ajudam a entender aonde nós estamos errando, o que a gente pode melhorar, entender qual produto que teve mais aceitação, então investir ainda mais nesse produto. São pontos primordiais, que inclusive nos ajudam a criar estratégias pro nosso negócio. são milhares de pontos e vantagens de se ter uma loja virtual. E não é à toa que hoje, a loja virtual é considerada o maior canal de vendas, de marcas que buscam criar um negócio escalável. Afinal, ter um e-commerce deixa o seu negócio muito mais profissional e sem dúvidas, é uma forma de potencializar muito as suas vendas, aumentando o seu faturamento de forma muito prática. Pensa só comigo, em uma das live shops que eu fiz, em menos de 24 horas, nós fizemos 70 vendas dentro do nosso site. Pensa se nós tivéssemos que responder essas mensagens, calcular frete, passar a disponibilidade dos produtos, enviar as fotos, explicar o tamanho que veste. Pensa quantas pessoas nós não teríamos que responder e atender para que nós conseguíssemos efetivamente fechar 70 vendas. Deu para entender o quanto ter um site é vantajoso? Agora você está esperando o quê para ir criar o seu site? Qual é a sua desculpa? Meu link de desconto para você testar a Nuvem Shop está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que vocês têm 30 dias grátis para testar a plataforma, para montar o seu site, para ver como funciona, e tem mais 25% de desconto do pagamento da primeira mensalidade, independente do plano que você escolher, porque a Nuvem Shop tem planos aí a partir de R$ 49,90. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Tentei compartilhar aqui todas as minhas experiências, trazendo como era antes do site e como é agora com o site, mostrando mesmo para vocês a viabilidade de ter o seu próprio site, de ter a sua loja virtual, o quanto isso potencializa as suas vendas, o quanto isso traz profissionalismo à sua marca, o quanto ter um site te ajuda a administrar e gerenciar o seu negócio de forma mais organizada. Espero ter inspirado vocês e motivado vocês de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, já deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ler e vou responder para vocês. Já se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo. Toda segunda-feira estou aqui com um vídeo novo para vocês. Um beijo e até a próxima! E até a próxima! Tchau!